Diz-me o que queres que eu faça, porque eu vou fazer Para onde queres que eu vá, porque eu vou a correr Lá no fundo eu só quero perceber Esse amor que falta, eu vou resolver Diz-me o que queres que eu faça, porque eu vou a correr Para onde queres que eu vá, porque eu vou a correr Lá no fundo eu só quero perceber Esse amor que falta, eu vou resolver Só estou a tentar entender qual é o problema Ficar contigo com outra nunca foi dilema Com tanto drama parece um romance de cinema Mas eu só quero o final feliz na última cena Eu só preciso de sentir o amor Quando estás comigo frio sai, entra o calor E quando vais embora eu não consigo ver a cor Eu já não sinto o sabor, a vida perde o seu valor Por isso fica, se não ficares eu nem quero Procurar outro amor eu já nem espero O nosso amor não é ditado pelo clero Sei que te amo porque quando eu não te tenho desespero Diz-me o que queres que eu faça, porque eu vou fazer Para onde queres que eu vá, porque eu vou a correr Lá no fundo eu só quero perceber Se é amor que falta, eu vou resolver Diz-me o que queres que eu faça, porque eu vou fazer Para onde queres que eu vá, porque eu vou a correr Lá no fundo eu só quero perceber Se é amor que falta, eu vou resolver E quando digo que é preciso haver comunicação Falo pela boca mas estou a pensar com o coração A sua simplicidade acaba de minha questão Aquela é linda assim e não é pela decoração E até podes pôr um batom que seja bonito Não és tu que ficas mais linda, é só o batom Tal como eu do teu lado é assim que fico O que te rodeia é melhor, esse é o teu dom Já o meu dom é nunca desistir Porque o nosso amor não vai deixar de existir E mesmo que eu caia não vou parar de insistir Porque para poder voar é preciso saber cair É preciso saber cair É preciso saber cair Diz-me o que queres que eu faça, porque eu vou fazer Para onde queres que eu vá, porque eu vou a correr Lá no fundo eu só quero perceber Se é amor que falta, eu vou resolver Diz-me o que queres que eu faça, porque eu vou fazer Para onde queres que eu vá, porque eu vou a correr Lá no fundo eu só quero perceber Se é amor que falta, eu vou resolver Se é amor que falta, eu vou resolver Se é amor que falta, eu vou resolver E aí